Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, os céus o ouvirem, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Vamos levantar um clamor pelo Brasil. Nesta quinta-feira, dia 29 de setembro, de meia-noite ao meio-dia, vamos jejuar em favor de nossa nação. Você que é cidadão e cristão, reserve um tempo neste dia e clame o Senhor Jesus por nosso país. Ninguém tem o poder como o da igreja. Vamos suplicar a Deus para que nos livre dos corruptos que saquearam o nosso país. Vamos clamar por justiça, livramento de fraudes e declarar um novo tempo de prosperidade nunca visto antes em nossa nação. Clame e declare. O Brasil é do Senhor Jesus.